Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Grão Faculdade Responde. Eu sou a professora Estela Rocha e respondo pelos cursos da área de educação. Hoje eu não estou aqui, né, junto com o meu trio favorito, formando aquele quarteto de elite, mas tenho um super convidado para conversar com vocês sobre um assunto que vocês sempre nos perguntam. Como é que funciona o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, o NAP? Para essa conversa eu vou chamar Luiz Carneiro, sim, o meu queridíssimo Luiz, que está entrando pelo link diretamente de algum lugar do Brasil. Luiz, seja bem-vindo! Olá, Estela! Bom dia a você, bom dia a todas e todos. Eu estou falando de Belo Horizonte e acho que o virtual tem essa questão que é muito bacana, né? A gente pode trocar figurinhas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Exatamente! Luiz, o nosso bate-papo de hoje é sobre o apoio ao estudante. E aí eu vou pedir para o meu estúdio colocar na tela o tema da nossa conversa de hoje, tá bom? Bom, a nossa conversa será sobre o autoconhecimento no processo de aprendizagem ou estilo de aprendizagem. E aí, Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho de como é feito esse núcleo de apoio psicopedagógico aqui dentro da Grã-Faculdade. Ah, Estela, maravilha, maravilha! Então, aqui na Grã-Faculdade, o NAP é a área, o setor responsável pela política de atenção aos estudantes e através de ações e programas que buscam o desenvolvimento desses estudantes e também a questão da acessibilidade e a inclusão, né? Que é muito importante. Ela possui um caráter preventivo e interventivo nas ações que ela realiza e dentre os programas que nós temos, nós temos o Programa de Atendimento Educacional Especializado e temos o Programa de Inclusão no Processo de Aprendizagem. A gente depois vai falar um pouquinho mais sobre a inclusão no processo de aprendizagem e também da acessibilidade da inclusão, mas em resumo do resumo, o NAP está aqui para apoiar o aluno na sua trajetória acadêmica, naquilo que for o impacto nesse processo. Então, os alunos, eles estão aqui com esse suporte, muitas das vezes falam assim, mas eu nunca soube do NAP, né? Eu não sabia como que o NAP agia, como o NAP lidava com as ações de acolhimento e de apoio estudante, mas hoje essa live aqui é para justamente tornar público ações que o NAP já realiza, né? E deixar esse canal mais aberto com todos os nossos estudantes. Hoje, o NAP, ele tem três frentes de atuação, né? Uma que é a diversidade, equidade e inclusão, que tem esses programas que eu já citei, que é o Programa de Atendimento Educacional Especializado, o Programa de Inclusão no Processo de Aprendizagem, e a gente também tem um apoio psicopedagógico, que esse é para todos os estudantes que tiverem algum problema e dificuldade no percurso acadêmico deles. Além das questões de saúde mental, né, Estela, que a gente sabe que é um cotidiano na nossa sociedade, e o NAP, ele acolhe essas demandas e pensa articuladamente com outras áreas dentro da Grã-Faculdade em ações para combater e falar sobre saúde mental. E, caráter de curiosidade, a gente está no Setembro Amarelo, e a gente quer falar de valorização da vida, mais do que qualquer outra coisa, para incentivar e cuidar da saúde mental dos nossos estudantes. Nossa, Luiz, quem olha assim, acho que a gente não faz nada, né? Temos várias frentes de trabalho, e a frente de trabalho que você falou ali, que eu acho que é o foco da nossa conversa de hoje, é sobre essa questão do próprio autoconhecimento, sobre o nosso processo de aprendizagem. Como pedagoga, e eu venho acompanhando vários outros colegas, a gente sabe que durante a educação básica, principalmente nesse modelo ali anterior à BNCC, a gente não tinha uma discussão sobre o aluno enquanto centro do processo de desenvolvimento. A gente até falava dele como centro do processo de aprendizagem, mas não focado em como ele aprende. Esse aluno aprende, entre tantas questões, exercitando várias atividades para que ele identifique o estilo de aprendizagem dele. Quando ele chega no ensino superior, ele percebe que houve ali uma mudança no que ele entendia que era aprender. Então ele ia para a escola, o professor começava a falar, explicar, e ali parecia que ele estava aprendendo. Quando ele chega no ensino superior, ele é o protagonista. Se ele não lê, se ele não assistia a videoaula, é como se não tivesse ninguém para ensiná-lo. Então aqui ele precisa fazer um autoconhecimento. Primeiro entender o que é aprendizagem e depois entender como é que ele aprende. E aí como é que tem funcionado essa relação do NAP, auxiliando todos os estudantes da grã-faculdade em relação ao autoconhecimento? Ótimo, Estela. E é importante trazer essa questão, né? A gente está falando de um nível de ensino diferenciado. Você trouxe muito bem esse cenário da nossa educação básica. E falando do ensino superior, a gente entende esse sujeito mais autônomo no processo de aprendizado deles. E quando a gente fala no virtual, a autonomia é redobrada, né? Porque você se organiza, você gestiona seu tempo. Então o NAP está aqui um pouco para isso. Muitas das vezes, alguns estudantes podem, nessa live, falar assim, olha, mas eu nunca tinha ouvido falar do NAP. Mas, assim, a gente sempre esteve presente em diversas ações dentro da instituição. A gente recebe as demandas dos alunos e a gente acaba tratando essas demandas, levando comunicações para esses estudantes a partir das dúvidas que porventura eles tenham, né? A gente, o NAP, já atuou criando pílulas sobre gestão de tempo, técnicas de estudo, estilo de aprendizagem, dicionário temático, utilização de planner para se organizar nesse processo de estudo. Então o NAP já vem atuando desta forma, de forma preventiva, através das comunicações, através das pílulas, e também em alguns casos individuais, né? Nos nossos canais de atendimento, quando a demanda é muito específica e requer uma atenção especial do núcleo de apoio psicopedagógico, a gente recebe essa demanda, a gente acolhe e vai conduzindo e caminhando com esses alunos. Então, a gente vem atuando muito de forma preventiva para que a gente consiga trazer para esses nossos estudantes um cabedal de informações necessárias para que ele consiga trilhar seu percurso, trilhar sua faculdade da melhor forma possível, com o menor impacto possível, né? E acho que tem um ponto importante também, principalmente para os cursos de pedagogia e psicopedagogia, o NAP também é um campo, um possível campo de estágio para esses cursos, né? Isso é importante, hein, Estela? Espero que tenhamos muitos estudantes aqui no campo de estágio, óbvio, de acordo com o período exato para que isso aconteça. Então, e essas têm sido as atuações que o núcleo vem realizando, e hoje a gente também trouxe uma pitadinha de autoconhecimento para que os nossos alunos comecem a entender do que a gente está falando. Então tá, então vou pedir ajuda para os meus bastidores, colocar aqui na tela para os nossos estudantes entenderem quando a gente está falando o que é estilo de aprendizagem, do que que é. Por favor, eu peço para a minha equipe de apoio colocar aí na tela, ó, estilo de aprendizagem, modelo ARC. Isso. E aí, Luiz, você pode explicar um pouquinho para os nossos estudantes que estão nos assistindo sobre esse modelo? Modelo ARC, desculpa. Primeiro é dizer que estilo de aprendizagem, a gente consegue, são vários teóricos que dizem sobre como a gente aprende, como a melhor forma de aprender. Então, esse modelo ARC, ele é um dos modelos que eu gosto muito, porque ele é mais prático. E numa situação como essa, como a gente está aqui dialogando e que a gente quer dar essa pitada para os alunos conhecerem um pouquinho o seu estilo de aprendizagem, eu acho ele muito prático. Então, é a forma, o estilo de aprendizagem é a forma como a gente lida com um determinado objeto que a gente está aprendendo, né? Com um problema. A gente fala de estilo de aprendizagem muito na educação, mas ele também se dá em várias áreas da nossa vida, né? Porque é como a gente está lidando com o problema. Então, através do estilo de aprendizagem da metodologia do ARC, a gente vai entender um pouco qual é a característica desses estudantes. Então, aí, o slide apresenta um pouco essas características, né? Falando que a gente pode ter uma característica... bastidores, colocar novamente aqui para você ir destrinchando enquanto o nosso estudante fala. Eu vou ficar aqui só nos bastidores agora um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Por favor, pessoal de apoio me ajuda aí. Pode colocar o slide no ar. Isso. Ótimo. São quatro estilos de aprendizagem a partir desse modelo, né? Como eu disse, existem outros modelos teóricos sobre estilos de aprendizagem. Nesse aqui, a gente tem um modelo visual, que é aquela pessoa que tem facilidade em absorver os conteúdos através de estímulos imagéticos, né? Então, através de podcast, de aulas visuais, de gráficos e por aí vai. A gente tem auditivo, né? O estilo auditivo de aprendizagem que ele tem uma facilidade em assimilar as matérias através de variações sonoras. Então, é aquelas pessoas que gostam de ouvir podcasts que hoje tem sido muito comum, gravar as aulas, estudar em voz alta, né? Tem muitas pessoas que gostam de estudar em voz alta para conseguir automaticamente compreender melhor o conteúdo. A gente tem os leitores e escritores, né? Que é a leitura e escrita. São aqueles que aprendem melhor através de conteúdos escritos, através de artigos, de manuais, de resumos, escrevendo resumos, anotando relatórios e ensaios. A gente tem aí o sinestésico, que é aquele que gosta de colocar a mão na massa, sabe, Estela? Facilidade para aprender as coisas de forma prática. E eles aprendem através de encenações, né? Aulas práticas, atividades práticas, experiências em laboratórios. Então, são esses os estilos de aprendizagem relacionados à metodologia VARC. E ele foi desenvolvido por um professor da Nova Zelândia. E essas são as quatro habilidades. Mas a gente também pode ter uma característica multimodal. O que é multimodal, Luiz? Multimodal são aquelas pessoas que não assimilam o conhecimento apenas de uma maneira só. E por isso, a gente tem habilidade multimodal, né? Que várias possibilidades, a junção de duas ou mais dessas características, desses estilos. E aí, Estela, a gente... Como é que é aquele ditado? Mostra a cobra e mostra a cobra. Eu sou péssimo para ditado, viu, gente? Mas, enfim. A gente agora vai mostrar, vai colocar aqui na tela para vocês fazerem um estilo de aprendizagem, entender e compreender seu estilo de aprendizagem do VARC. Importante. A gente vai ter aqui um momento de fazer um teste. É isso. Exatamente. Exatamente. Esse teste... Luiz, eu tenho dúvidas sobre quais são as características de cada um dos estilos. Esse link que vai ter o teste, ele também tem um link que fala das características. Após você resolver esse teste, você vai ter lá quais são as melhores formas que vocês aprendem a partir da característica que foi proposta ali. A partir do estilo de aprendizagem que foi proposto ali. E acho que é importante a gente dizer, Estela, que os estilos de aprendizagem, eles não são estáticos, né? A gente não evolui, a gente não amadurece, a gente não vai se percebendo a cada momento. O estilo de aprendizagem também é assim. Então, o aluno falou assim, olha, eu sou só visual, né? Eu vou continuar visual para o resto da vida? Não. A gente trabalha com esse processo de amadurecimento constante. Então, vou pedir para colocar aí na tela o teste. Isso. Coloca aqui esse teste. Aponte aí o seu celular. Copia esse QR Code, né? Em alguns celulares, a câmera, ela mesmo, já consegue captar. se não, você usa lá o seu leitor de QR Code. Me explica um pouquinho, enquanto a gente deixa mais alguns minutinhos aqui na tela. Luiz, como que é esse teste? Esse teste tem quantas questões? Ali tem 16 questões de múltipla escolha. E dessas questões, são quatro alternativas por questão. Você pode marcar nenhuma delas. Você pode marcar uma, duas, três ou quatro. Não tem um limite para marcar, porque a ideia é... tá um pouco quais são as características desses alunos a partir desse teste que é proposto dessas 16 questões. Então, relembrando, não é obrigatório marcar questões. Você pode marcar duas, você pode marcar três, você pode marcar todas as questões. Então, é fundamental a atenção nesse processo de resposta para o teste de estilo de aprendizagem. E aí, como eu disse, ao final, você vai fazer esse teste, ao final vai dar o resultado e após esse resultado, vai ter também as características de como a gente aprende, quais são os estímulos melhores, quais orientações para que você potencialize seus estudos. Porque muita gente fala assim, ah, Luiz, eu já sei, eu vou bem na faculdade, tudo, eu estudo bem, mas como a gente pode potencializar também é muito importante. E aí, e pegando esse gancho, o NAP, é tanto para os alunos que têm dificuldade, mas aqueles que também querem levar o seu potencial nos estudos, né? Então, acho que isso é muito, muito importante de deixar aqui para as pessoas, claro, esse papel desse núcleo de apoio que vai acompanhar esses estudantes durante toda a sua trajetória aqui dentro da Grã-Faculdade. Bom, Luiz, eu estava aqui tentando abrir, minha internet não está me ajudando, mas eu estou tentando aqui abrir meu teste para fazer, né? E aí, eu queria que, já ia chamando você para as considerações finais e a partir de uma, de um exemplo que talvez você possa ajudar a falar com o nosso estudante em casa. Uma vez eu fiz o teste, deu uma resposta e depois de muito tempo eu fiz novamente o teste e ele deu uma resposta não completamente contrária, mas ele me trouxe uma outra característica, né? Isso faz parte desse processo de desenvolvimento, como você falou, a gente está ali num processo. Então, se o estudante responder hoje e responder daqui a quatro meses, pode ser que tenha uma outra informação, correto? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e trouxe as suas considerações finais. Perfeito, Estela. Sim, correto, né? Como a gente disse, a gente está sempre num processo de amadurecimento, de desenvolvimento e, como a gente disse no início, essa ferramenta é uma ferramenta de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento é não só para o processo de aprendizagem, ele é fundamental para que a gente consiga definir nossa trajetória também, né? Então, por exemplo, eu tinha uma característica muito reflexiva do processo, do meu processo de aprender. Eu, a partir do momento que eu vou amadurecendo, vou construindo e vou identificando que outras formas também são possíveis de aprender e vou me adaptando a elas, somos seres adaptáveis, a gente consegue amadurecendo e, consequentemente, mudando e agregando esse estilo de aprendizagem. Muitas pessoas me perguntam, Luiz, mas então o multimodal é o melhor, não tem o melhor, não tem o pior, tem a forma como nós aprendemos e que a gente vai se adaptando a partir do processo. E eu queria finalizar aqui falando que para acionar demandas relacionadas ao NAP, a gente tem o nosso, nós temos os nossos canais de atendimento que as pessoas filtram as demandas que são relacionadas ao setor e, consequentemente, são direcionadas para nós. Fiquem atentos e atentas às nossas comunicações que são através delas que a gente vai dando os recados do NAP e tem um spoiler que eu quero dar aqui. É uma spoiler. Você gosta, né? Spoiler. O NAP, é bem breve, nós vamos ter a publicação do edital de representação de SENTE. Luiz, o que é isso? Estela, o que é isso? Representação de SENTE são os representantes de turma que foram indicados nesse primeiro semestre e agora a gente vai fazer um processo de eleição e o NAP vai estar muito próximo desses representantes, dessas turmas, desses grupos dos cursos e, consequentemente, a gente vai conseguir identificar cada vez mais as demandas dos nossos alunos para poder retornar com as soluções possíveis. Então, um spoiler entre o final desse mês e o início do outro, esse edital vai ser publicado e é isso. A gente vai encaminhar através dos e-mails e deixar lá no nosso site. Então, um spoiler sobre o edital de representação de SENTE. Luiz, grato pela sua parceria. Agradeço a todos e a todas que ficaram com a gente até esse momento e até uma próxima live em que a gente vai estar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Tem que levar as dúvidas lá para a sala da tutoria porque os tutores fazem esse levantamento e a gente vem aqui conversar com vocês. Beijo em todos e em todas. Tchau, tchau!